E aí galerinha do canal do Magic, tudo bem com vocês? Estavam com saudades? Eu sou a Lili, eu sou o Samuca e eu sou a Thalita do ESG E hoje a gente vai trazer vocês pra dentro da área do colaborador numa ação super especial Mas o que tem em setembro, Elisa? Seguinte galera, setembro é o mês de combate ao suicídio, o famoso setembro amarelo E dentro do setembro amarelo, desse tema tão importante, tem também os seus temas Então depressão, ansiedade, saúde mental é muito importante E hoje a gente vai fazer arteterapia A arteterapia é uma forma terapêutica que utiliza a arte pra promover uma saúde mental e emocional Muitas vezes ela é utilizada pra comunicar algo que a pessoa não consegue expressar com as palavras Não é mesmo Thalita? É isso aí Samuca, arteterapia é uma forma eficaz de liberar a dopamina Que é o nosso hormônio do bem-estar E essa prática combate todos os medos do cotidiano que a gente sente Todo o nosso estresse Então é bem legal você utilizar a pintura como uma forma de se aliviar aí né E ficar mais... Tranquilo Tranquilo É, ficar mais... Exatamente, porque gente, arteterapia é conexão emocional As pessoas aqui, elas interagem umas com as outras, elas pintam juntas Olha, nossa, tá muito legal o seu Ah, eu quero o seu pra mim Então assim, é uma questão de conexão em grupo também Sim, lembrando que a parte artística não é o importante O importante é a experiência que é vivida no momento Exatamente Bora pra acompanhar? Ostra! 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 Isso é muito fácil, mas isso é mais difícil. Não é não, meu vovó. Oxi, você nem viu minha pintura ainda. Gente, é o seguinte, a gente vai se desapear, porque vai ver quem consegue pintar melhor. No caso, eu. Vocês que vão decidir. Vocês que vão decidir. Mostra aqui a caixa para o pessoal. O que eu vou escolher? Já pintaram para a jola? Eu quero... Eu quero esses dois. É? Pintar dois? É. Aí você decide qual que vai ficar melhor? Ninguém vai pintar mais quilo. Não, eu quero pintar o leão. Ninguém me dá um leão ainda. É, legal. Então, Samu... Mostra, Samu. Eu vou pintar o leão. E eu vou pintar a ostra e o cavalo marinho. E... E aí, vocês do canal do YouTube do Magic City, falam qual que a gente pintou melhor. E a gente vai colocar também nos stories, né? E a gente vai colocar nos stories uma votação. E aí, vocês falam se vocês concordam ou não. Eu vou usar todas as técnicas possíveis que eu conheço para ganhar devisa. Nossa! Nossa! Olha, eu vou usar esse pincel mais fininho. Igual as blogueiras, sozinho. Não? Tá. Eu vou usar. É um leão amarelo? Um leão amarelo? Ah, acho que a criatividade pode apurar, né? Gente, conta pra gente o que vocês pintariam. Se vocês pintariam a ostra, o cavalo marinho, o leão ou o tubarão. E outra, vocês já fizeram arteterapia? Vocês já fizeram arteterapia? É difícil, né? Na minha cabeça, eu pintaria melhor. É mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece. Pô, eu nunca fiz isso. Sabia? Nem não, sabia? Devo ter feito a escola. Ah, não. Já fiz, sim. Fiz pra gravar pra cá. Então você tá mentindo. Tô indo ficar na vantagem. É. Se ela ganhar... Só nada, gente. Porque tá ficando horrível. Mas é que você tem que fazer com... Mas eu não... Não existe... Não existe horrível. O momento é o importante. É. Você falou isso. Não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado. Mas eu vou ganhar da Elisa. Olha, gente, como que tá o da Sarah. Tá com brinde. Ó. Ó. Lindo. Lindo. Sabe que a gente até esqueceu de falar. Mas a gente vai falar agora. A monitoria ela também faz. Galera. Então se vocês vierem se hospedar aqui no Magic. Vocês terão oficina de pintura também. Caso esteja na programação da semana. O que mais que eles fazem Elisa? Já que você começou. Olha só. Joga futebol com a galera. Empina pipa. Faz aquela oficina SAMU de acessório de celular. Sabe? O que você tá achando, Samuel? Pô, eu sempre gostei de coisa artística, né? Não. O que você tá achando do meu? Tá legal. Samuel, mas no caso você pode. Eu posso o quê? Deixa bem feio pro pessoal gostar mais do meu. Aí eu ganho com a nossa competição. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Gente, é muito difícil esse negócio. Pô, é porque eu acho que você tá pensando na competição. Eu tô tentando pintar legal. Só que aí eu pinto um e estrago a outra parte. É mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece. Ah, o meu já foi laranja, já foi roxo. Agora tá tipo rosa meio azul. Ai, que tristeza. Uma eternidade depois... Seguinte, pessoal. Estamos com os nossos colaboradores. Alguns já foram, outros ainda virão pintar aqui com a gente. A gente vai falar com os dois. O Cleiton tá aqui e disse que já fez algumas artes com a filha dele também, né? E essa agora só pintura. É, essa aqui eu peguei uma corujinha, né? Que minha filha gosta bastante. E aí eu pintei e vou levar pra ela no dia de hoje. Legal. Bem legal. Legal. Você gostou da experiência? Sim, gostei da experiência. É bastante terapêutica, né? Uhum. E dá uma descansada, João Nombos. É isso. E você, qual é o seu nome? Vinícius. O Vinícius também tá aqui com a gente. Conta como foi a sua experiência. O dele ficou muito legal, gente. Que é o golfinho. De um lado colorido e do outro lado dark. E é assim que é. Mas você gostou? Experiência boa, gostei. Gostei sim, bastante. Eu acho. O dele ficou tipo universo, né? É. Tentei, né? Eu tentei aqui. Não, foi super legal. Ele colocou a tinta e ficou balançando a cerda, sabe? E aí ficou tipo toda... Todo pontilhadinho. Ficou muito legal. Conta pra gente como que foi você participar da arteterapia. Esse momento de descontração ali entre os colaboradores. pintar a sua arte. Nossa, eu achei muito bom, muito terapêutico. Tanto que eu até tava comentando. Vou comprar, já quero atrás. Pra... Tenho dois filhos. Isso aqui pra mim é super... Não vou comprar só pra eles, né? Vou comprar pra mim também, super terapêutico. A hora passou que eu nem percebi. Não, e é gostoso porque como você tem dois filhos, é bom porque você consegue ter um momento com eles também, né? A gente acaba trabalhando muito. É esse momento de chegar em casa, tirar um pouco do estresse e ainda curtir um pouquinho os filhos. E é isso aí. Terminamos a nossa pintura. O que que você achou, Lili? Seguinte, gente, eu achei que seria mais fácil. Eu gostei. Né? Eu gostei muito. A experiência foi muito legal. É uma experiência... É uma ótima oportunidade pra relaxar, né, Samu? De verdade. Pra descontrair, gente. É realmente muito, muito, muito legal. Você fica concentrado pensando em cores, o que você vai fazer. Exato. Como você vai me movimentar. Você quer explorar as cores. Então, assim, é muito legal. Mas achei que seria mais fácil. Ah, eu gostei. Eu me sujei tudo, mas... Não, e assim, eu... Gente, essa concha aqui, no final... Ela, tipo, primeira de tudo, eu pintei ela de laranja. E eu não gostei de laranja, eu pintei de roxa. Eu não gostei. Fui pintando, 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 até que saiu isso. A gente vai ver o resultado de quem ganhou nessa boca. Depois vai aparecer pra vocês, a gente não sabe ainda, mas vai aparecer quem ganhou. Mas vai aparecer aqui embaixo. E comenta aí também, quem que vocês acham que ganhou? E o meu... Ai, gente, o meu cavalo marinho ficou horrível. O meu... Ó. Ficou legal, pô. Não. Ele ficou muito feinho. Diferente. É um cavalo marinho exótico. Gente, de verdade. Mas assim, é uma experiência muito legal. É uma experiência que vale a pena fazer com a família, fazer com os amigos. Sim. Até dentro da temática Setembro Amarelo, mas durante o ano também. Lembrando que a gente não precisa esperar chegar no Setembro Amarelo pra falar, pra apoiar o combate ao suicídio, tá bom? Exato. A gente precisa falar sobre saúde mental durante o ano. A gente precisa falar sobre ansiedade, sobre depressão, principalmente sobre suicídio também durante o ano. Então, não espere chegar Setembro Amarelo, converse com as pessoas, pinte com as pessoas. Né, Samu? Mostre o que você fez pras pessoas. Exato. Por exemplo, olha o meu tubarão. Meu tubarão ficou simples. Ficou lindo. Ficou lindo. Simples, mas... Vocês sabem que o Samuca e eu, a gente gosta bastante de competir, né? Já tiveram alguns outros vídeos aqui a gente competindo. Mas dessa vez, tirando pela minha concha, porque eu boto um pouquinho de fé, eu acho que o Samuca ganhou os dois. O meu leão eu caprichei, ó. Fiz degradê, várias cores nele. Textura. Textura. Não, ficou bonitão. Então... Gente, assim, eu estou cansada de perder pro Samuel, mas como a gente competiu de brincadeira, mas a proposta não era realmente essa, tá tudo bem, né, Samu? Os dois ganhou. Os dois. Então é isso, gente. E é isso. E se você já fez uma arte-terapia, comenta aí pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha essa ideia pra várias pessoas que você gosta. Exato. E também comenta se você gostou de estar por dentro ali da área dos colaboradores e de uma ação mais interna. Nem tanto parque. Algo diferente. Algo diferente. Algo diferente. Foi uma proposta diferente, né? Então assim, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo. Dá pra finalizar? Até o próximo vídeo. Então... Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.